Boca do povo, com B de Paula, filho! Às 7 horas e 16 minutos, olha quem veio tomar um cafezinho com a gente aqui, o nosso querido vereador, o Dilonzinho. Bom dia, vereador! Bom dia, amigo B. Bom dia, ouvintes da Difusora Pantanal. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Eu vou te fazer uma pergunta, você deve ouvir isso aí toda hora. Claro, manda bala. É difícil ser filho de pai famoso, é ou não é? B, eu convivi com isso a minha vida inteira, né? Na escola, no ensino médio, na faculdade principalmente, os professores não aceitavam que eu tirasse uma nota baixa. Eu sou humano, às vezes a gente não se dava ver na prova, né? Eu imagino como o seu pai ia tirar uma nota baixa, que é isso aí, inadmissível. Alguns professores falavam pra mim. E quando eu comecei a exercer a profissão também, as comparações são comuns, né? Mas eu uso isso como um incentivo a mais pra que eu possa dar uma boa resposta como advogado, uma boa resposta como vereador pra sociedade. A banca de advocacia de vocês, hoje o teu pai tá trabalhando lá. Correto. Ele é o comandante ou ele é mais um soldado da coisa? O Júlio Zodilon brinca comigo que ele é o meu estagiário, né? Ele virou estagiário. Ele virou estagiário, mas na verdade ele é um grande consultor nosso, ativo nos processos, nas teses jurídicas, pra que a gente possa ter mais sucesso, né? É um grande mentor pessoal na minha vida e profissional. O Júlio Zodilonzinho, ele chega a ser um pai enérgico, bravo, ou ele é aquele pai amigo, brincalhão? Porque a gente sempre vê na figura do doutor Júlio Zodilon uma pessoa muito séria. Em casa, como que ele é? Olha, Bê, ele por ter descendência, por ser nordestino, ele tem aquela posição forte e firme, natural dele. Mas quando tá sua noz ali no seio familiar, ele brinca, conta piada. É um pai bem amável, mas rígido, né? Não pode pisar fora da linha com ele, não, senão eu já lembro das puxadas de orelha. Exige todo mundo assim, não? É hora do almoço, tem que sentar todo mundo aqui na mesa pra almoçar ou não? Já foi assim quando eu era mais novo. Depois que chegaram os netos, o coração amoleceu. Aí agora com a neta aíada. É, agora tá... é pai com açúcar, né? Agora, muito açúcar, viu? Avô, é engraçado como que neto consegue fazer cada coisa com avô, que até o avô duvida, né? Porque você olha assim e fala, pô, meus filhos não faziam isso comigo, e olha como é que meus netos se comportam com a gente. É uma nova geração, uma coisa... É uma coisa que mexe com a gente por dentro, não é? Ah, os netos dobram ele, pisa no sofá, põe mão na parede, é um rolo lá. Escreve na parede? É, escreve, se fosse na minha época, eu já sabia qual era o meu filho. A cinta cantava. Não precisava nem de cinta, era só olhada dele, já doía mais que a cinta. Que coisa, né? O ritmo da coisa muda quando você vira avô. Ô, Dilon, como é que tá a sua ação como vereador na Câmara Municipal? Até bom você perguntar, Bê, até pensando nesse lado família, nós estamos desenvolvendo uma audiência pública que vai ocorrer na segunda-feira, no dia 23, às 14 horas, lá na Câmara de Vereadores, pra gente tratar de um tema que tá assolando, que tá atacando a família, que é a depressão infantil. Isso tem acontecido muito, eu tenho recebido muitos relatos, e às vezes as pessoas não sabem o que fazer, e procuram até o vereador pra poder dar um encaminhamento. Então nós pensamos nessa audiência pública pra gente trazer esse tema à discussão e ouvindo a população, estão todos convidados a estarem lá, para darem seus relatos, e a gente junto poder dar um encaminhamento de criar uma política pública voltada para isso. Ô, Dilon, como é que essa depressão infantil se manifesta? Como é que os pais podem identificar isso? Nas crianças de dois a cinco anos, Bê, é um pouco mais difícil elas se expressarem. Então o pai tem que, o paizinho tem que ficar atento, por exemplo, quando a criança não quer comer, começa a ter muita dor de barriga e tal, e vai desenvolvendo outros sintomas, como o desinteresse escolar, né? Às vezes a criança era super ativa na escola e começa a desanimar. Falta de convívio interrelacional com os amigos, fica muito no tablet, muito isolado. Mas, assim, um grande fator mesmo, assim, de seis a oito anos, é prestar atenção nos informes que os professores podem dar na sala de aula, né? Às vezes o professor chama o paizinho lá, ou a mãezinha, e explica, ó, seu filho tá assim, assim, assado. Vamos levar num psicólogo, vamos dar uma conversada com ele, participa mais, porque só assim a gente pode identificar. Muitas pessoas têm a depressão, crianças e adultos, e não sabem que são diagnosticadas com essa doença. Nós estamos conversando aqui com o vereador Odilonzinho, é, todo mundo chama de Odilonzinho. Isso. Pra, tem o Odilonzão, que é o pai, né? E tem o Odilonzinho, que é o filho. Você sabe que se eu fosse, se eu fosse pai hoje, né? A primeira coisa que eu, que eu faria, eu não deixaria, não, eu, pela época, não deixaria não, hoje ninguém, hoje não tem mais esse negócio de deixar ou não deixar, mas eu, eu pediria pra minha esposa não trabalhar e criar os meus filhos até os sete anos, sete anos eles iriam pra escola. Acho errado esse negócio que filho nasce e já taca na escolinha, entendeu? A parta, né, da, 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 do pai e mãe e bota lá na escolinha. Eu, se fosse, é, 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 pai, nesse instante, eu, eu cortaria isso. Eu concordo com você. Eu e a minha esposa Gil, apesar dela estar na faculdade, isso ocupa um período dela, é, ela, ela, nós combinamos e ela sempre teve esse desejo de se dedicar mais e mais para os filhos, porque é a formação dele, né? Para que ele possa crescer num ambiente de segurança, de amor e do ensino correto, né? Para a gente poder inserir as nossas crenças nele, ensinar a fazer as orações e tudo mais, bem, isso aí cria um cidadão para um futuro muito melhor e uma pessoa boa. Eu acho até que o governo, por exemplo, ao invés de estar, ah, vou criar creche, vou criar, não faz isso, devia ter uma lei assim, olha, é, você tem um filho até os, os três, quatro anos, você vai receber do governo mil, mil e quinhentos reais, você vai receber isso daí, é, para você ficar em casa e cuidar do filho e o governo fiscalizar se o filho está sendo bem cuidado, era isso que tinha que fazer, eu acho. Até interessante você falar isso, porque eu propus um projeto de lei que chama Mãe Crescheira, no qual, pensando na foto de vaga nas EMEIs, a mãe poderia cuidar das crianças ali, desde que ela tivesse uma capacitação leve, para ela poder dar os ensinamentos ali, e não só o filho dela, mas dos filhos da redondeza, para que as outras mães pudessem ir trabalhar, para ajudar no orçamento familiar. Mas, infelizmente, o projeto foi vetado porque, por fato de recurso financeiro, né? Então, eu tenho lutado para que, junto ao orçamento do próximo ano, exista um dinheirinho do público para a gente poder aprovar esse projeto de lei. A gente, às vezes, toma um não, mas a gente sabe que a gente tem que construir, de certa forma, para poder ter efetividade. Olha como a vida muda. Quando eu era criança, eu me lembro, ir para a creche era só para filho de pobre de marré de si. Você que é no orde de si não deve ter ouvido muito isso. O cara é pobre de marré, marré, marré de si. Então, só os pobres mesmo, é pobre, pobre com P maiúsculo, é que os filhos iam para a creche. E tinha, inclusive, uma creche, me lembro da Boa Vontade, e a gente ia para lá. Agora virou moda, agora vai todo mundo para a creche, agora quem não for para a creche, os pais brigam, muitas vezes a mãe fica em casa sem fazer nada, eu não sei. Parece que as coisas mudaram muito depressa e de uma forma muito ruim. Bem, eu tenho andado muito pelas creches municipais, que hoje são chamadas e-mails, para ver a situação, porque o meu mandato sempre foi voltado para a família e para a educação. E eu posso constatar que a educação, os professores ali são muito, muito bons. Até pensando nisso, eu aprovei um projeto, aprovei não, foi aprovado um projeto pela Câmara de Vereadores de minha autoria, que a mãe que doa leite materno, ela possa ter a preferência nas vagas das EMEIs, das creches municipais, no próximo ano. Ela doa o leite materno, que falta muito nos bancos de leite, recebe aí uma carteirinha, o Poder Executivo ainda vai regulamentar como é que vai se dar, né? E depois ela vai ter preferência, como se fosse uma cota, uma reserva de vaga, para que o filho dele possa estudar na escola que ela quiser. Legal. Bom, quer dizer que segunda-feira acontece então essa audiência pública? Sim, é uma audiência pública em razão do setembro amarelo, que é o mês do combate ao suicídio. E nós queremos tratar de uma questão que também caminha junto, porque às vezes a consequência da depressão infantil ou da depressão do jovem, do adulto, infelizmente acaba caindo para os pensamentos suicidas e efetivamente no ato. E nós temos que falar sim do suicídio, isso tem que deixar de ser um tabu, para que a gente possa levar a informação necessária para que as pessoas possam buscar o tratamento. Mais alguma coisa, Guilãozinho? Não, Bê, eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar entrando nos lares de milhares de pessoas que eu sei que escutam a sua rádio e deixar a nossa mensagem. E para quem quiser mais um pouco de informações dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo, nos procure nas nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook e o meu telefone é o 9977-1188. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder no WhatsApp, mas eu respondo todo mundo, viu? Um grande abraço a todos e em especial para a minha esposa Gil, que está nos acompanhando aí junto com meus filhos. Muito obrigado, leve um abraço ao seu pai, sua mãe, leve um abraço à sua família toda. Muito obrigado por você ter vindo aqui no programa. Vai com Deus, prazer. Tá bom.